Olá, meus queridos amigos! E Deus, amor, ela vai começar! Eu quero chamar os nossos convidados especiais, mas primeiro eu quero desejar para todos vocês um excelente programa do Edelson Moura na TV. Vem aí! Léo Gim de Pádua! Edelson Moura na TV! Marcelo José! Edelson Moura e você, Edelson Moura, vai alegrar! Programa Edelson Moura vai começar! Carminha Ribeiro! Edelson Moura na TV! Edelson Moura e você, Edelson Moura, vai alegrar! Edelson Moura, vai alegrar! Edelson Moura, vai começar! Obrigado, Cater! Obrigado! Vamos começar! O nosso programa hoje está sensacional, você não pode perder. As nossas primeiras atrações de hoje, eu vou receber um cantor de São Paulo e um colega de rádio espetacular. Está vindo aí para cantar nesse programa o meu querido amigo de rádio, colega de música, compositor, cantor, Diego Valadares! Ele se acha o bonitão, o gostosão. O Garanhão, o Tremendão, está pegando todas de motão, onde ele chega? É moldado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele entra no baile chamando a atenção, as mulheres danadas provocam tesão, ele dá uma, duas ou três, olhados de lado, ele é o tal, cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o Tremendão, está pegando todas de motão, Onde ele chega, é botado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele tem olhos verdes, cabelos na testa, tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, Assanhadas, ele é o tal, cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o Tremendão, está pegando todas de motão, Onde ele chega, é botado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o Tremendão, está pegando todas de motão, Onde ele chega, é botado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Diego Valadares! Aô, Goiás! Cabra danado, é Deus, Humor? Essa música, graças a Deus, meu eterno sucesso, né? Ela não é uma música nova. Não, lançamos no CD de 2006 e continua estourada o Brasil inteiro. O pessoal sempre pede nos programas. Graças a Deus. Cabra danada é a nossa marca. Você sabe que tem música que não passa, né? É verdade, Adelso. Ela continua sendo sucesso a vida inteira. É verdade, nós temos grandes exemplos, e essa é uma. Você já tem mais de 10 anos de carreira? Mais de 20 anos de carreira, 10 CDs gravados, 3 coletâneas, né? Estamos lançando uma música nova. Sim. Sem você, fico sem chão, que daqui a pouquinho vamos ser a autoria do Léo Gim de Pádua. É? É. De autoria de quem? O homem está apaixonado para compor. Léo Gim de Pádua. É de autoria dele? Com certeza. Ele é compositor ou é comprositor? Compositor. Ele compõe mesmo. Ele compõe. Adelso Moura, que satisfação de estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, agradeço a sua produção. A sua presença aqui não terminou ainda não. Ainda não, sim. Você vai cantar mais. Sim, com certeza. Eu tenho que explorar você um pouco mais. Fique sentadinho ali, ao lado do comprositor, Léo Gim de Pádua e do grande ídolo Marcelo José, que você estará muito bem acompanhado. Com certeza. Com certeza. Senta ali, Valadares. Daqui a pouco você canta mais e a gente conversa mais. Eu quero falar do produto mais vendido da Saúde com Beleza. Aliás, um dos produtos mais vendidos da Saúde com Beleza, que é o Doce Foi. Esse é o Doce Foi. É o gel massageador com sete ervas, para que você possa aliviar as dores do corpo. Muitas vezes uma dor de coluna incomoda, né? Você fica sem poder dormir. Uma dor no joelho, uma dor na junta. Aqui está o Doce Foi, que é um produto nosso, exclusivo da Saúde com Beleza. Portanto, meus queridos amigos e telespectadores, este produto está à venda em todo o Brasil, em todo o território nacional, através dos nossos representantes. Ou ainda, através do site da saúdecombeleza.com.br. Vamos repetir? Saúdecombeleza.com.br. E tem também o nosso telefone, o telefone da nossa central. Você pode ligar de segunda a sexta, das nove da manhã até as cinco da tarde. O horário comercial normal, você liga 613532-6993. Dor Se Foi, o melhor produto gel massageador contra as dores. E vamos trazer mais uma atração. Vem aí agora, direto de São Paulo. Ele está lançando o disco novo, está muito satisfeito por ter vindo a Brasília, fazer esse trabalho. E é amigo do Diego Valadares também, não é, Valadares? Muito amigo. Vem aí, Brasil! Paulo Terra! Foi que saudade de você que eu sentei e chorei Lembrando dos bons momentos que eu te amei Já faz um mês e quinze dias que eu não vejo você Saudade destrói o peito querendo te ver Pra te amar, te beijar, fazer amor Arrancar do meu peito essa dor, amarga solidão Pra te amar, te beijar, fazer amor Arrancar do meu peito essa dor, amarga solidão Na solidão eu descobri que sem você não sou nada, nada Por isso hoje eu tô bebendo todas, eu vou encher a cara Na solidão eu descobri que sem você não sou nada, nada Por isso hoje eu tô bebendo todas, eu vou encher a cara Já faz um mês e quinze dias que eu não vejo você Saudade destrói o peito querendo te ver Pra te amar, te beijar, fazer amor Arrancar do meu peito essa dor, amarga solidão Pra te amar, te beijar, fazer amor Arrancar do meu peito essa dor, amarga solidão Na solidão eu descobri que sem você não sou nada, nada Por isso hoje eu tô bebendo todas, eu vou encher a cara Por isso hoje eu tô bebendo todas, eu vou encher a cara Por isso hoje eu tô bebendo todas, eu vou encher a cara Para todo o Brasil, Paulo Terra Oh, Deus, que satisfação, que prazer imenso Rapaz, esse é o lançamento Coisa fresquinha pro teu programa, hein, Neto? Coisa nova, né? Diz que você me assiste lá em São Paulo, eu quero que você conte essa história aí Como é que é, qual é o canal que você pega, como é que você assiste o Edelson Eu quero saber tudo Você não vai ficar sabendo, porque o teu programa é um sucesso, né? Obrigado Parabéns Obrigado Adorei o cenário, tudo muito perfeito Adorou eu, né? Você é maravilhoso Adorou nós Eu sou teu fã de muito tempo, né, cara? De hoje, então, uma honra imensurável estar aqui com você Obrigado, Paulo, obrigado Você é amigo do Valadares? É, eu costumo dizer por aí, Brasil afora, que o Valadares é meu irmão, né? Mas me falaram que ele não é uma pessoa, assim Pois é Ele é gente boa, né? Gente boa, Edelson É do jeitinho que... Do jeitinho que você conhece Que tá no rádio, que tá na televisão, é daquele jeito mesmo Aquilo e muito mais É mesmo? Um ser humano sensacional, de um coração extremamente generoso, né? A partir de hoje, Marcelo José, nós vamos nos aproximar do Diego Valadares, hein? Pode aproximar que o homem aí só atrai coisas do outro Vamos nos aproximar, porque o homem é forte Muito forte Paulo, você vai sentar ali e ficar conosco Daqui a pouco eu quero ouvir a outra música, que tem duas, né? Sim É o CD todo, mas aqui vai cantar mais uma Maravilhosa do Phil Collins É mesmo? Eu tenho certeza que você vai gostar, e o Brasil, que? Bacana, gente Voltaremos daqui a pouco com o Paulo Terra e com o programa Edelson Bola na TV Até já, Brasil! Bom, o corpo necessita de cálcio para formar e manter os ossos fortes O cálcio também é necessário para o funcionamento adequado do coração, músculo, sistema nervoso e coagulação sanguínea A presença da vitamina D ajuda na absorvição do cálcio pelo organismo e na prevenção da perda de cálcio dos ossos Inclusive, gente, calcim D3 também pode ser utilizado para complementar as necessidades diárias de cálcio e vitamina D3 que o seu organismo necessita Especialmente se a sua alimentação não contém quantidades adequadas de cálcio E olha só que bacana, viu? O cálcio em D3 fortalece os ossos, reduz o risco de diabetes, aumenta o ganho de massa muscular, ajuda também na saúde mental, ajuda na diminuição das dores das juntas e bom também para as dores reumáticas Auxilia no tratamento da artrite e artrose e muito mais Então não perde tempo e peça agora o seu calcim D3 pelo site dasaudecombeleza.com.br Ou ligue no horário comercial do telefone que está aí no seu vídeo, viu? DDD 61, telefone 3532-6993 Ou procure nosso representante na sua cidade Falei pra você, calcim D3, a sua saúde agradece Não existe coisa pior que sentir dor A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta Muitas vezes nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica É com o Dor Se Foi Com ele a dor vai embora Dor Se Foi É o gel massageador Preparado com sete ervas Todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores Este produto é um lançamento exclusivo saúde com beleza Já estamos de volta para todo o Brasil com o programa Edelson Moura na TV Eu quero falar agora da linha capilar Puro Ômegas É única com óleo de avestruz da nossa linha capilar Então é preciso que você conheça esse produto, use esse produto para você poder saber da importância e da qualidade desta linha capilar Gente, não é um shampoo normal, comum Ele é um shampoo para tratamento do seu cabelo Se você tiver com os cabelos quebrados, quebradiços, as pontas todas esfaleladas, né Marina? Aqui a máscara capilar Para o Ômegas Temos também o shampoo, o condicionador e ainda o creme de pentear Que você pode comprar o kit completo É um kit de tratamento para você levar para a sua casa, usar e saber da importância dos Ômegas neste produto Os Ômegas, eles trazem muitos benefícios Não somente ao couro cabeludo, mas também aos fios, aos cabelos Portanto, leve para a sua casa, através dos nossos representantes espalhados pelo Brasil Ou ainda, através do nosso site saúdecombeleza.com.br Você pode fazer as suas compras Nós mandamos para qualquer cidade brasileira Para qualquer lugar, nós enviamos através do site da saúdecombeleza.com.br Esta é a loja virtual do Edelson Moura Obrigado Marina Agora eu vou trazer mais uma atração Ele é de Brasília Está morando no Goiás Um grande amigo, um grande companheiro nosso Já esteve aqui algumas vezes Desde o começo do Edelson Moura na TV E está de volta agora Vem aí, Juraci Pereira Amor, amor, amor Porque você me esqueceu Se o amor da sua vida sou eu Porque tanta indiferença Amor, amor, amor Por que você me esqueceu Se o amor da sua vida sou eu Porque tanta indiferença Quero aquecer o seu calor Quero lhe dar o meu amor Amor, amor, amor Amor, amor Por que você me esqueceu Se o amor da sua vida sou eu Porque tanta indiferença Amor, amor, amor Amor, amor Por que você me esqueceu Se o amor da sua vida sou eu Porque tanta indiferença Quero aquecer o seu calor Quero lhe dar o meu amor Quero lhe dar o meu amor Amor, amor, amor É você Amor, amor, amor 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 Eu estava preocupado Eu estava ali preocupado Será que o Juracir estava com raiva de mim? Alguma coisa aconteceu? Edelson, bora na TV Edelson, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez Estou trazendo um abraço lá de Caxambu Do seu Mário para você Que é teu fã, meu fã E fã do Marcelo Do Diego Aladares E um abração para o Diego Locatel Lá em Porto Alegre O programa está bombando lá Mas você está bem? Graças a Deus, bem, bem Estamos hoje aqui entre amigos Olha quem está ali Seu velho amigo de... Diego Aladares Diego Aladares Hoje aqui abrilhantando o nosso programa Paulo Terra Que veio de São Paulo especialmente Marcelo José Marcelo José Olha a cara do Leoginho lá atrás Leoginho E diz que eu... E a Carminha Ela não gosta de couro véi Não gosta de quê? Couro véi Couro velho Couro véi Não, não é bem assim não Não, não é bem assim não Ela gosta, ela gosta sim Agora, ela tem uma preferência, né? Sim Segundo ela, não é ela São os meninos, os rapazes Que tem uma preferência toda especial, né? Eu não te amo mais, viu? Juracir, você vai ficar ali Quer falar alguma coisa? Eu quero registrar a presença aqui De um grande compositor aqui de Brasília Sim Meu amigo, parceiro Eduardo Santos Está aqui presente Um grande empresário aqui de Brasília Compositor Obrigado, Eduardo Muito obrigado E faz parte aqui do mundo musical Aqui do... Que legal Exército de Brasília Que bom Obrigado, Eduardo Vou mudar você de lado Para você ficar naquele lado ali Perto da Marina O que você prefere? Ficar perto do Paulo Terra? Perto da Marina Não Você quer ficar perto do Paulo Terra? Ou você prefere ficar perto da Marina? Da Marina Porque a Carminha não gosta de coru véi, não Fica perto da Marina, Juracir Eu vou falar agora Com a pessoa mais séria Aliás Não é você, não Não, não Falar com a pessoa mais séria A pessoa mais séria desse jurado Depois eu quero falar com você aqui no palco, né? Mas eu quero agradecer pela sua vinda, viu? Nova Da cidade de Tanque Novo No estado da Bahia Vamos mandar um abraço Uma salva de palmas para Tanque Novo Obrigada Legal Muito obrigada Eu que estou muito feliz, Adelson De estar aqui com vocês É uma energia muito boa Dessa plateia Desse pessoal lindo aqui Então, assim Eu trago o abraço de Tanque Novo De toda a região lá Da Bahia toda Depois Depois eu quero dizer para vocês Quem é a Marina Alva Que até agora ninguém sabe Você adivinharia ou não? Eu adivinho O que eu vou ganhar? Ah, já quer ganhar presente, rapaz? Venha ao palco de volta Diego Valadares Ele vai trazer para o público do Brasil Mais um sucesso Eu que tanto te amo Não consigo te esquecer Quanto mais o tempo passa Mais eu lembro de você Com um nó na garganta Difícil de afrouxar Sinto tanto a falta sua Que quando saio pela rua Dá vontade de gritar Gritar seu nome Nem alto pra quem te conhece Pra ver se uma ajuda oferece A esse ser apaixonado Alucinado Perdendo noites de sono Sozinho no abandono Sofrendo e sonhando acordado Eu sem você Confesso que fico sem chão Não sinto o meu coração Não vejo nada ao meu lado Vem cuidar, amor Desse maior abandonado Vem cuidar, amor Desse maior abandonado Gritar seu nome Bem alto pra quem te conhece Pra ver se uma ajuda oferece A esse ser apaixonado Alucinado Alucinado Perdendo noites de sono Sozinho no abandono Sofrendo e sonhando acordado Eu sem você Confesso que fico sem chão Não sinto o meu coração 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 Viu cantar no seu programa Diego A gente sabe que o Brasil está vendo Aqui a casa é nossa A casa é sua Obrigado Obrigado E dormindo Obrigado Obrigado Adelson Moura Tudo a sua produção Mais uma vez Vocês telespectadores Beijo no coração De todo mundo Peraí que nós vamos chamar um breve intervalo Eu volto dentro de instantes Eu volto dentro de instantes com o programa Edelson E na prevenção da perda de cálcio E na prevenção da perda de cálcio dos ossos Inclusive gente Calcem D3 também pode ser utilizado para complementar as necessidades diárias de cálcio e vitamina D3 que o seu organismo necessita Especialmente se a sua alimentação não contém quantidades adequadas de cálcio E olha só que bacana, viu? O calcem D3 fortalece os ossos, reduz o risco de diabetes, aumenta o ganho de massa muscular, ajuda também na saúde mental, ajuda na diminuição das dores das juntas e bom também para as dores reumáticas Auxilia no tratamento da artrite e artrose e muito mais Então não perde tempo e peça agora o seu calcem D3 pelo site dasaudecombeleza.com.br Ou ligue no horário comercial do telefone que está aí no seu vídeo, viu? DDD 61, telefone 3532-6993 Ou procure o nosso representante na sua cidade Falei pra você, calcem D3, a sua saúde agradece Já estamos de volta para todo o Brasil com o programa Edelson Moura na TV Aqui do meu lado, a KTBSB Que a semana passada esteve aqui fazendo a sua apresentação Ela cuida de projetos sociais E nós convidamos a KT para fazer parte permanente deste programa A depender do seu tempo Porque entendemos que o sucesso da apresentação dela Com muitas doações que chegaram para as instituições que ela ajuda São instituições de caridade, instituições que necessitam Agora recebeu muitos cobertores, né? Muitos cobertores, muitos casacos Que coisa linda Nossa, estou numa felicidade Gente, que ajuda a gente Que ajuda, gente que ajuda a gente Tem muitas pessoas que às vezes tem o desejo, tem a vontade de ajudar Mas não sabe como fazer Nós vamos abrir um canal nesse programa de solidariedade Um canal onde a gente possa ajudar o ser humano, ajudar as pessoas E a KTBSB vai ser a imagem deste programa da solidariedade Você que está nos assistindo aí pelo Brasil afora Nós vamos anunciar nos próximos dias Algumas ações que com certeza Alcançarão o mesmo sucesso que a ação dos cobertores Com certeza E dos casacos de frio E dos casacos de frio É verdade Vem aí o dia das crianças Um bom momento Para as pessoas Doar aquele brinquedo Às vezes até que não usa mais Exato Não precisa de tanta coisa em casa Para as crianças carentes Vamos doar para as crianças carentes Vamos repartir, gente Obrigado, KTBSB Muito obrigado Uma salva de palmas para ela E eu quero conversar com a minha querida Marinalva Marinalva, por favor, venha aqui no palco para a gente conversar um pouquinho Marinalva é da cidade de Tanque Novo, no estado da Bahia É uma cidade que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer Obrigado por ter vindo mais uma vez, Marinalva Eu que agradeço pelo carinho Vamos contar do começo ao fim Como é que você chegou até a saúde com beleza? Na verdade, eu comecei comprando para o meu uso, né? Sim O óleo de avestruz supremo Depois eu vi os resultados que eram maravilhosos Eu falei, não, essa ideia eu tenho que multiplicar Muita gente tem que ficar sabendo disso aí E aí foi onde eu comecei, né? Sendo representante Você tinha um... Se você tem um filho, esse filho tinha um problema de psoríase Isso E você foi usuária Começou você utilizando esse produto para a psoríase do seu filho Isso E você alcançou um resultado inesperado, né? Isso Como que você fazia? Você dava o óleo para ele tomar e depois... A princípio eu comecei passando, né? Sim Aí depois eu fui vendo que estava tendo grandes resultados E ele começou tomando também Hoje, graças a Deus, está 100% curado Graças primeiro a Deus e depois ao óleo de avestruz E agora você é representante dos nossos produtos Isso Muito satisfeita Lá em Tank Novo Tank Novo, Bahia Uma pergunta aqui, só entre nós dois Que as pessoas não podem saber desses detalhes Você está ganhando muito dinheiro Graças a Deus É mesmo? Graças A Saúde com Beleza é um projeto de riqueza Mudou a sua vida Mudou a minha vida Estou muito feliz Graças a Deus E a Saúde com Beleza também Você, Edelson Toda a sua produção Então Por me dar oportunidade Por acreditar no meu trabalho também Eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo em casa As pessoas conhecem grandes empresas Que vendem produtos em todo o país Mas o nosso projeto, ele é diferente Eu acho que a Nalva pode explicar melhor para nós Porque a Saúde com Beleza não coloca 40, 50 vendedores na cidade Na sua cidade É só você? É só eu que represento E tem a parceria também Vocês são muito parceiros também Acreditam no trabalho da gente Então eu estou fazendo um brilhante trabalho também Graças à parceria que vocês também oferecem com a gente Que maravilha Nalva, eu queria também fazer uma pergunta para você Porque é a curiosidade de muitas pessoas Num país de tantos e tantos desempregos Tem muita gente que fica assim perguntando Mas esses produtos são bons? Excelentes Todos os produtos da Saúde com Beleza que você vende? Todos, todos A linha capilar O óleo de avestruz Que é fantástico O ômega complexo O calcém D3 O calcém D3 é um produto novo Foi lançado agora Está vendendo muito bem Está vendendo muito Muito bem As pessoas estão elogiando bastante Você sabia que agora a Saúde com Beleza está lançando 5 produtos novos? Vem aí Nossa, que bom Os nomes dos produtos sou eu que escolho Então nós vamos lançar o colágeno Que já é conhecido no mundo todo Esse eu não dei nome O nome já é dele mesmo Vem o colágeno em cápsula Vamos lançar também O ômega's fan O ômega's fan Ele é feito com óleo de peixe e óleo de chia Ele vai ser uma revolução no mercado Se Deus quiser São ômega's 3, 6 e 9 Todo mundo ouve falar do ômega's 3 Mas esse vem com ômega's 3, 6 e 9 E ele contém o óleo de peixe Mas tem muita gente Que não pode tomar o peixe Não pode comer peixe É verdade Então a Saúde com Beleza Pensando nessas pessoas Vai lançar também ômega's 3, 6 e 9 E este será o Complexo Natu Complexo Natu Que vai vir também Novidade 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 Que vão fazer bastante sucesso E vem também o Catuva O Catuva é o óleo de cártamo Com óleo de uva As mulheres vão saber pra que serve esse produto Bom pra menopausa, mulherada Muito legal Excelente Muito obrigado por ter vindo Eu que agradeço Você é nossa convidada no programa de hoje E no programa da semana que vem Quero você aqui de novo Com certeza Vamos sentar ali Obrigada Continue, muito obrigado Uma salva de palmas Malva Magalhães Representante da Saúde com Beleza Em Tanque Novo No Estado da Bahia E eu quero chamar de volta ao palco Juraci Pereira Ele vai cantar pra todo o país Direto de Goiás Amigo, vou seguir o meu caminho Não sei onde vou parar Não tenho para onde ir Onde vou chegar Estou vivendo os piores momentos Na minha vida Meu destino Pra minha dor Amigo, não consigo mais Amar outra pessoa Tenho muita fé em Jesus Cristo E ela vai voltar Se ela voltar para os meus braços Vou viver com ela Feliz ao lado dela Com ela eu vou passar Meu Deus Estou crucificado de amor por ela Não sei por quanto tempo Eu vou viver sem ela Ela gosta mesmo de me maltratar Meu Deus Estou morrendo aos poucos De amor por ela Ela sabe o tanto que eu gosto dela Quem sabe um dia desses Ela vai voltar Meu Deus Estou crucificado de amor por ela Estou crucificado de amor por ela Não sei por quanto tempo Eu vou viver sem ela Ela gosta mesmo de me maltratar Meu Deus Estou morrendo aos poucos De amor por ela Ela sabe o tanto que eu gosto dela Quem sabe um dia desses Quem sabe um dia desses Ela vai voltar Quem sabe um dia desses Ela vai voltar Ela vai voltar Ela vai voltar Eu faço em festas VIP Sabe o que é a festa VIP Sim Festa VIP é assim O cara me paga E paga para ela Para eu sorrir e tirar foto Eu achei esse negócio bom, cara Legal Achei esse negócio bom A gente vai para lá Paga bem? Fica assim, sorrindo Eu e ela E tirando foto Na festa Aí a festa Chama-se presença VIP Eu queria estar lá também Queria Vai lá, sorrir e ganhar dinheiro Não é bom? Com certeza É Nós estivemos lá em Palmas No Tocantins No aniversário do grandioso Antônio César Lindo, maravilhoso É uma criança Primeiro aninho de vida Foi, primeiro aninho de vida dele Conte os detalhes aí para nós Foi linda a festa, bonita? Foi, muita comida Muito docinho Muita gente bonita Foi maravilhoso E muitas fotos E muitas fotos E muita bebida Muita água Refrigerante Ah, que legal Então muito obrigado A Maria de Fátima Muito obrigado A Thais Quem mais? Vai lembrando comigo Ah, o Joel A Fátima O Igor A Thais A Mércia O Zé Toda essa galera Muito obrigado Quero agradecer também Obrigado Marina Eu quero mandar um abraço também Para um telespectador Sim Não perde um programa nosso Lá em Paraíso do Tocantins Oh, que legal Meu queridíssimo Cícero do Bar Estivemos lá Sim Tomando um refrigerante E batendo um papo Visitando Tia Marica Cícero E a Pretinha Então para a Pretinha Para o Cícero Para a Tia Marica Que são familiares Da Zélia E pessoas que nos recebem Assim com todo carinho Com todo calor humano E ao pessoal Do Quarteto Supermercados A maior rede de supermercados Do Tocantins Eu sou muito amigo Dos donos Desse supermercado Que legal Muito amigo mesmo E aí eu quero mandar um abraço Para todos eles Que recepcionaram O Edelson Moura E meu amigo Rafael Dias Sanfoneiro Cantor E Radialista Vamos mandar seu disco Para ele Sim Para ele tocar lá No programa dele Na Jovem Palmas FM Com certeza Eu estou com uma música No próximo disco Que ele chama Fora Solidão É? Fora Solidão Fora Solidão É, eu quero também Mandar um abraço Para a Dona Maria Aparecida Da Grifes Calçados O teu programa Mudou a vida Da Grifes Calçados Oh, que bom Ela teve que se virar Nos 30 Para atender o Brasil inteiro Mas ela disse Que vai voltar Vai voltar A Grifes Calçados Cresceu assustadoramente E vai voltar Gente Voltaremos dentro de instantes Com o programa Edelson Moura Na TV Até já Brasil Música 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 Programa Edelson Moura Volta já Música Bom, o corpo necessita de cálcio Para formar e manter os ossos fortes O cálcio também é necessário Para funcionamento adequado do coração Músculo, sistema nervoso E coagulação sanguínea A presença da vitamina D Ajuda na absorção do cálcio Pelo organismo E na prevenção da perda de cálcio Dos ossos Inclusive, gente Calcim D3 Também pode ser utilizado Para complementar as necessidades Diárias de cálcio E vitamina D3 Que o seu organismo necessita Especialmente se a sua alimentação Não contém Quantidades adequadas de cálcio E olha só que bacana, viu? O calcim D3 Fortalece os ossos Reduz o risco de diabetes Aumenta o ganho de massa muscular Ajuda também na saúde mental Ajuda na diminuição das dores das juntas E bom também para as dores reumáticas Auxilia no tratamento da artrite E artrose e muito mais Então não perde tempo E peça agora o seu calcim D3 Pelo site dasaudecombeleza.com.br Ou ligue no horário comercial No telefone que está aí no seu vídeo, viu? DDD 61 Telefone 3532 6993 Ou procure o nosso representante Na sua cidade Falei para você Calcim D3 A sua saúde agradece O programa Edelson Moura está no ar De volta para todo o Brasil O programa Edelson Moura na TV Eu quero conversar aqui com o Marcelo José Começar com você Porque não teve alôzinho O Andraone Pelins Que não está vindo esses dias Devido ao problema do seu papai Que não está bem de saúde Mas Ele disse que não admitia Que você substituísse ele Por causa daquela brincadeira O Andraone jamais diria isso Então agora você não vai fazer os alôzinhos Mas nós distribuímos para toda a bancada Os alôs dos nossos telespectadores Porque eles merecem O nosso carinho e o nosso respeito O Andraone é muito meu amigo, cara Eu sei disso Há 40 anos Pois é Os primeiros alôs para os nossos telespectadores Edelson Moura Sou a fofa de Floresta do Araguaia Manda beijos para mim Para o meu neto Isaac Para Bruna Para Viviane E para Epaminondas Que beleza Floresta do Araguaia Do Araguaia Que bom, hein? Obrigado a vocês Fica onde Floresta do Araguaia? É no estado do Pará Ah, muito bem Fica perto de Redenção Cidade de Redenção Terra do meu amigo Santa Maria da Boa Vista Óculos Nunca vi Você é novinho, né, Delcio? É, sou mesmo Eu sou a véia aqui do programa Sou mesmo Sou mesmo Sou jovem Sim Sou um menino Meu apelido é Cinquentinha Em Pernambuco Edelson, manda um alô Vejo sempre o programa Sou de Teresina, Pernambuco É mesmo, é? É Teresina é Piauí, mulher É É Você falou Pernambuco Não, ele falou Cinquentinha em Pernambuco Ah, Cinquentinha em Pernambuco Em Pernambuco Tá É Pode ser Sou de Teresinha, Pernambuco De Teresinha 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 Deve ser Santa Teresinha Pode ser É Del Tem mais? Não, tem mais É Del Manda um alô para mim Moro em Guarapé Grande Maranhão Igarapé Grande Maranhão Igarapé Grande Maranhão Olha, eu vou pagar um Mobral para você Não perca o programa seu Eu vou mandar você para o Mobral Vou Ainda tem Mobral, Marcelo José? Tem Tem, tem E Fum Rural, ainda tem Fum Rural? Também tem É o artigo do Vai, Carminha Não perca o seu programa Sim Me chamo Antônio Borges Antônio Borges Obrigado, obrigado Igarapé Maranhão Igarapé Grande Maranhão Vamos agora, Cida Tem aí a relação, Cida? Tenho, sim Aliás, gostaria de parabenizar Você é a pessoa mais séria Desse júri Depois da Você e a Marina Alva Porque aqui a coisa está feia Ela é séria É séria Não, não é só aqui, não Só aqui Não, não, ela é séria Ela é séria, sim Aqui Eu conheço Eu conheço Eu conheço você Eu vou processar vocês É, eu tenho acompanhado você Essa daqui eu tenho acompanhado Nas redes sociais Tem essa daí, ó Tá vendo? Estão denegrando a minha imagem Aqui na TV, né? Então, Edelson O Irisley Antônio de Castilho Ele é de Dois Irmãos em Tocantins Pediu pra você mandar um alô pra ele E a família dele Que maravilha E o Gildo No povoado Muriti É? Tucano, Bahia Tucano Que beleza Tucano, Bahia o Gildo Obrigado, Gildo Muito obrigado Obrigado E o Irisley também Marina Alva Vamos Aqui tá É Delson Moura Sou de Riachão, Maranhão Meu nome é Pedro Rocha Moro no povoado Pecuária Que beleza, hein? É, o outro aqui, ó Eu sou sua fã Meu nome é Valmira Félix Sou de Montenegro, Rondônia Que bom, Montenegro Muito obrigado Vamos mandar uma alusão pro Dãozinho, né? Isso, é Que é o diretor da nossa emissora Que retransmite os nossos programas Aliás, pra todos lá da rádio Trenque Novo Rádio Sociocultural FM Exato Um grande abraço pra todos eles Agora eu vou querer que você venha pro palco É uma ordem Urgente Porque o povo quer ouvir música com Paulo Terra Me lembro bem o dia em que te vi Senti algo especial Percebi nascer dentro de mim Um sentimento Era um amor Chegando em meu coração Pelo menos beijos que eu te dei Você diz não esquecer E que ainda existe uma chance Enfim A gente se entender E viver o amor Que está em mim Em você Eu só queria te amar Do jeito que eu te amei Você não deu valor Não quis ver o amor Não quis ver o amor Me deixou Na solidão Pelo menos beijos que eu te dei Você diz não esquecer E que ainda existe uma chance Enfim A gente se entender A gente se entender E viver o amor Não quis ver o amor Não quis ver o amor Me deixou Na solidão Eu só queria te amar Do jeito que eu te amei Você não deu valor Não quis ver o amor Me deixou Na solidão Eu só queria te amar Do jeito que eu te amei Você não deu valor Não quis ver o amor Me deixou Na solidão Eu só queria te amar Do jeito que eu te amei Você não deu valor Não quis ver o amor Me deixou Na solidão Eu só queria te amar Paulo Terra Mais uma vez Obrigado Paulo Por ter vindo aqui De tão longe Qual é a cidade de São Paulo? Eu moro na zona leste De São Paulo Divisa de Itaquera Ali próximo do estado do Corinthians Para quem é corintiano É uma boa referência O pessoal que mora ali Já sabe Os corintianos principalmente Exatamente Você está satisfeito com a vida artística? Está contente? Está feliz? Eu estou feliz demais Principalmente estar no teu palco hoje Para mim é a realização de um sonho Bacana Porque você com certeza Você tem que falar Para esses cantores de São Paulo Que Brasília tem a Adelson Moura Com certeza Já estão sabendo Alguns já estão ansiosos Você tem que falar Para os artistas Os cantores São 3.280 emissoras de rádio No país todo É uma coisa Você já imaginou Se você fosse divulgar o seu disco Em 3.280 emissoras de rádio Quantos anos você levaria? Verdade Adelson Olha eu quero te parabenizar Vem a Brasília Não é? Vem a Brasília Procura Diego Valadares Exatamente Procura o programa Mundo Sertanejo Procura Adelson Moura Exatamente Adelson Vem na televisão Vai na rádio Grava Não é? É verdade E bate forte no Brasil todo Eu me sinto um privilegiado Por este momento De estar aqui E ter essa oportunidade Como você falou São 3.200 e tantas emissoras Que a gente tem a oportunidade De divulgar o nosso trabalho Isso não é todos os dias que aparece É verdade Não é? Portanto eu quero te parabenizar Pela tua iniciativa E de graça O projeto de rádio E de graça O projeto de TV é de graça E de graça É verdade Então é algo É louvável É verdade É louvável Ó eu já estou chegando ao final do programa Você vai sentar ali De volta Porque eu vou trazer o Diego Valadares Para poder encerrar esse programa Mas antes eu quero mandar um recado Para todo o Brasil Para todo o país A Saúde com Beleza Está cadastrando novos vendedores É Se você quer revender os nossos produtos Aí na sua cidade Entra em contato com a Saúde com Beleza Aqui no telefone Ó De segunda a sexta Das nove da manhã Até as cinco da tarde No horário comercial Viu gente? Não adianta ligar agora Porque não vai ter ninguém Na Saúde com Beleza Dia de domingo Né? Mas amanhã Quando amanhecer o dia Você liga a partir das nove horas da manhã E vai conversar com o nosso pessoal Para revender os nossos produtos Muito bom Obrigado mesmo Produtos de primeira qualidade Eu gostaria de deixar aqui meu contato para show Sim, claro, claro 011 São Paulo 986 15 7344 E também no site Paulo Terra Cantor Paulo Terra Lá tem todos os contatos Agenda de show Enfim, os compromissos Por onde eu estou andando As minhas andanças Mas a hora hoje passou Que a gente nem viu Obrigado Marinalva Obrigado Cida Obrigado Obrigado Marcelo José Obrigado Carminha Eu ia pular você Léo Jim Muito obrigado Viu? Obrigado meninas Obrigado KT Obrigado Juraci Pereira Obrigado mesmo Marina Muito obrigado Até semana que vem Com mais um programa Edelson Moura na TV Até domingo que vem Brasil com o programa Edelson Moura na TV E Diego Valadares Encerrando aí pra gente Tem mulher solteira aí Pode chegar Hoje eu estou na promoção Facinho de pegar Baratinho, bonitinho Gostosinho, safadinho Pode passar a mão Quem der mais vai levar Loura ou morena Loura ou morena Escurinha Pode ser grandona Pequenininha Pode experimentar A promoção é atraente Quem levar meu coração Ganha o resto de presente Tem mulher solteira aí Pode chegar Hoje eu estou na promoção Facinho de pegar Baratinho, bonitinho Gostosinho, sapadinho Pode passar a mão Quem der mais vai levar Tem mulher solteira aí Pode chegar Hoje eu estou na promoção Facinho de pegar Baratinho, bonitinho Gostosinho, safadinho Pode passar a mão Quem der mais vai levar Desquitada, encalhada Novinha Pode ser coroa Gorda ou magrinha Pode experimentar A promoção é quente Quem levar meu coração Ganha o resto de presente Tem mulher solteira aí Pode chegar Hoje eu estou na promoção Facinho de pegar Baratinho, bonitinho Gostosinho, sapadinho Pode passar a mão Quem der mais vai levar Baratinho, bonitinho Gostosinho, safadinho Pode passar a mão Quem der mais vai levar Baratinho, bonitinho Facinho de pegar Gostosinho, safadinho Quem der mais vai levar Safadinho, gostosinho Facinho de pegar É carinho É carinho Tá muito apaixonado Obrigado.